Olá pessoal, em episódios anteriores das nossas pílulas do conhecimento, nós apresentamos as principais funções dos acumuladores em um sistema hidráulico, absorver picos de pressão, manter pressão, funções de emergência, dentre outras. Para cada uma dessas aplicações, nós temos um cálculo específico e dedicado. Hoje, vamos conversar sobre alguns aspectos importantes para o dimensionamento de um acumulador de bexiga numa situação em que ele contribui com a vazão da bomba para um ganho de velocidade do atuador, uma das aplicações mais nobres de um acumulador no sistema hidráulico. Essa situação é muito comum quando temos um ciclo de trabalho em que o incremento de velocidade é momentâneo, não justificando o uso de uma bomba de alta vazão, visto que em grande parte desse ciclo o consumo de potência seria desnecessário e, consequentemente, com acréscimo no calor gerado. Como trabalhamos com um gás, que é um fluido compressível, e lembrando que utilizamos o nitrogênio, que é um gás inerte, temos aqui ao lado a equação que será empregada para esse dimensionamento. Os pontos fundamentais a serem considerados serão O volume V0, volume nominal do acumulador, que é o objetivo do nosso cálculo. Vamos reforçar, antes de mais nada, que o volume nominal de um acumulador é o volume de gás e não o volume útil de óleo que será fornecido ao sistema. Pressão mínima de operação P1, pressão máxima P2, pressão de pré-carga de gás P0. Delta V é o volume requerido de fluido hidráulico, de óleo, pelo sistema e que será fornecido pelo acumulador. N, o expoente politrópico, o qual será definido inicialmente em 1,4 para o uso do gás nitrogênio e operando num ciclo rápido de carga e descarga, ou seja, uma condição chamada adiabática de trabalho, em que não há tempo suficiente para a troca de calor com o sistema. O ponto de partida para o cálculo é considerarmos o valor mínimo de pressão, P1, o qual garantirá a operação do atuador na condição mais crítica de trabalho, ou seja, a pressão mínima necessária para esse atuador vencer a carga. Esse valor é fundamental e deve ser considerado com exatidão. Daí para frente, teremos que ajustar os valores de pressão máxima e pressão de pré-carga conforme as recomendações técnicas que visam otimizar a vida útil do acumulador, sua performance e viabilidade comercial. Por exemplo, a pressão de pré-carga P0 para as aplicações de armazenamento de energia, como o caso aqui exemplificado, será até 90% da pressão mínima de operação. Aplicando-se os valores na equação, chegamos então ao volume nominal requerido. Porém, temos duas informações importantes para vocês. Primeiro, a equação utilizada era considerada o uso de um gás perfeito e, portanto, teremos na prática variações desses valores em função das condições ambiente, pressão atmosférica, temperatura. Aplicaremos então aqui um fator de correção, o qual você encontra no gráfico ao lado para determinarmos o V0 necessário. Em função desse valor final, faremos a seleção de um acumulador com o volume padronizado conforme catálogos técnicos. Por fim, um alerta muito importante e que muitos esquecem de considerar nessa aplicação. Verificar se a bomba originalmente especificada para o projeto terá uma vazão suficiente para efetuar o carregamento do acumulador em tempo hábil para um novo ciclo de operação. Caso contrário, deveremos aumentar a vazão da bomba. Para auxiliar-os em seus próximos projetos, na descrição do vídeo, vamos disponibilizar um material complementar contendo essas tabelas, gráficos, além também de um exemplo prático desse cálculo.